Por que será que todo dia eu te vejo sentadinha encostada no portão? Por que não vem sentar aqui comigo, ficar bem perto do meu coração? Eu sei amor, eu sei amor, eu sei que perdeu seu grande bem Eu sei amor, eu sei amor, pois comigo aconteceu assim também Por que será que todo dia eu te vejo sentadinha encostada no portão? Por que não vem sentar aqui comigo, ficar bem perto do meu coração? Eu sei amor, eu sei amor, eu sei que perdeu seu grande bem Eu sei amor, eu sei amor, pois comigo aconteceu assim também